Quando a gente ficou sabendo do CBD e que nós decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da cannabis ativa e, por esse motivo, ilegal no país. Mas o desespero de você ver a sua filha comulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. E foi o que a gente fez. A palavra é essa, é traficar. Quem não sabe já é contra, quem não estuda já é contra, de antemão. É derivado da maconha? São contra. A Anny foi um bebê super planejado. Nós planejamos essa gravidez desde que a primeira tinha nascido, a gente já estava planejando a segunda. Então, a Anny nasceu, nós ficamos extremamente felizes, mas eu notei que ela tinha um olhar diferente. Eu estava com ela no colo, nos braços, quando ela fez a primeira convulsão. Com três anos, ela conseguiu andar. Mas logo após isso, ela começou a desenvolver algumas crises mais fortes e, em decorrência da síndrome, tanto da síndrome quanto das crises, ela começou a perder. Até que em quatro meses ela perdeu tudo que ela tinha conseguido em três anos. Mas mesmo com essa tristeza toda, a gente nunca perdeu a esperança de um dia ela ganhar novamente as suas habilidades. E foi exatamente essa esperança que moveu a gente de revirar o mundo atrás de alguma coisa que pudesse ajudar. E o que nós conseguimos encontrar foi o CBD. O que ela perdeu em quatro meses, que ela ficou no zero, o canabidiol devolveu em nove semanas. Em 2013, nós estávamos preocupados que a gente não conseguia passar para o médico o sentimento da quantidade de crises que ela estava tendo. Então, aqui, por exemplo, um dos gráficos de outubro mostra realmente a quantidade de crises que ela estava tendo. Realmente, a quantidade era muito agressiva. Em novembro, as crises realmente continuaram fortes até que, no dia 11 de novembro, nós demos a primeira dose do canabidiol. Demorou ainda um tempo, né, fazer o efeito, mas a gente já percebia que começou a clarear um pouco o gráfico. No final de novembro, o comportamento de crise já tinha reduzido consideravelmente. De 60 para 19. Na sequência, em dezembro, a Anny ainda teve algumas infecções, ela ficou um pouquinho doente. Mas mesmo assim, havia um comportamento, uma redução do número de crises. Quando chegou em janeiro, realmente a diferença foi radical, né, porque já na segunda semana de janeiro, praticamente zerou as crises. A impressão que dá é que a Anvisa, ela está tentando puxar para ela um valor, uma definição, né, até de uma moralidade, o que pode e o que não pode. Na minha cabeça, eu acho que o Brasil deveria trabalhar ao contrário. Eles deveriam verificar aquilo que faz mal e orientar não o uso. E não o contrário. Somente dizer para a gente que a gente pode tomar o que faz bem para a gente. Por que que não se aprova aqui? Por que que isso não é mais simples? Ou eles são incompetentes, desinteressados, ou existem forças político-financeiras que têm um grande peso sobre isso. Eu ainda acho que eu tenho o direito de fazer isso por ela, mesmo sendo uma coisa ilegal. Quando a gente vê a Anny só dando um sorriso, ou aquele um segundo que ela voltou a olhar a gente nos olhos, justifica qualquer coisa. Nossa, você dá para ela um negócio derivado da canapsativa, mas você traz isso ilegalmente? Eu falei, trago. Trago porque faz bem para ela, dá qualidade de vida a ela. E é isso que, para mim, para a minha família é mais importante. Não é importante. Tchau, tchau.